A campanha de vacinação contra a gripe chegou ao fim, mas a vacina vai continuar disponível agora para toda a população até o fim dos estoques. O Rio de Janeiro já está colocando em prática essa orientação do Ministério da Saúde. E eu converso agora ao vivo com a repórter Cláudia Boiunga, não é isso? Cláudia, bom dia. Bom dia, Ana. Isso mesmo, quem ainda não vacinou, essa é uma oportunidade. Os postos de saúde vão continuar aplicando as doses enquanto tiver vacina disponível. A medida tem como objetivo evitar o desperdício nos lugares que não alcançaram a meta de imunização do público-alvo. Em todo o país, cerca de 18 milhões de pessoas desse público ainda não foram vacinadas. Para a campanha, o Ministério da Saúde distribuiu quase 80 milhões de doses. Aqui no Rio, até esta terça-feira, 78% do público prioritário tinha tomado a vacina. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a menor adesão tem sido de grávidas, mulheres que tiveram bebês nos últimos 45 dias e crianças menores de 6 anos. A vacina da gripe protege contra os três subtipos do vírus influenza, lembrando que ela não tem eficácia contra o novo coronavírus, mas pode ajudar profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19. Ana? Obrigada, Cláudia, pelas informações. Bom dia.